Fala galera, beleza? Eu me chamo Jean-Pierre e bem-vindos ao canal Passo Controle, o seu canal de games. Se você já é inscrito dê aquele like maroto, se não for inscrito se inscreva, ative o sininho e acompanhe as nossas publicações, porque aqui eu tenho certeza que você vai gostar dos nossos conteúdos. Galera, o conteúdo que eu estou trazendo para vocês hoje é uma melhoria do glitch de duplicação de carros. E os pré-requisitos que vocês precisarão para estar realizando esse glitch será possuir o centro de operações móveis e dentro dele o espaço para armazenamento de veículos, o espaço 3. Tendo isso, vocês vão em qualquer localidade do jogo, vocês terão que ter o carro que vocês vão duplicar evidentemente e um Elege HR8 dentro do COM já armazenado. Cumprindo todos os pré-requisitos, vamos começar o glitch. Primeiramente, vocês apertarão o botão Options. GTA Online irão entrar no modo criador. Aperta o X para confirmar e espera carregar o modo criador. Entrando no modo criador, vocês vão deixar marcada a opção Serre para o Grand Theft Auto 5. Apertarão o botão Options e irão em GTA Online. Sessão apenas por convite e irão confirmar apertando o X repetidamente, várias vezes, até que você vá para as nuvens. Esperando carregar a nova seção. Galera, assistam o vídeo até o final para que vocês possam entender. Não corte o vídeo para não haver nenhuma dúvida. Pronto, voltando para a nova seção. Vocês irão solicitar o Centro de Operações Móveis, apertando o menu de interação. Irão em Propriedades Móveis, Centro de Operações Móvel e solicitar Centro de Operações Móvel. Galera, eu escolhi essa localidade porque achei fácil de manobrar o COM, mas vocês poderão fazer a partir de qualquer lugar do mapa do jogo. Apareceu o Centro de Operações Móveis, cheguei até ele com o meu veículo e vou armazená-lo dentro do veículo. Armazém lotado, o LGHR8, que está dentro do COM, vai parar na vaga da garagem que estava o meu carro que irei duplicar. Depois de tudo certo, você irá aparecer em uma tela bugada e você vai no menu de interação e cometer suicídio. Cometi suicídio, vou respawnar aqui próximo e vou voltar para onde está o meu COM. Percebam vocês que ele está bugado ainda. Ele está como se estivesse tendo um ataque de pelancas. Se ele não estiver assim, não tem problema. Não é sempre que ele aparece dessa forma, mas isso não quer dizer que o Glitch não deu certo. Pronto, ele já sossegou o facho dele ali. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar o Centro de Operações Móvel e vamos encostar ele, a traseira dele, próximo a uma parede ou qualquer outro obstáculo. A intenção disso é que quando você for colocar seu veículo dentro dele, não apareça a cutscene do veículo entrando. Pode ser em qualquer barreira, não precisa ser necessariamente uma parede. Vou manobrar ele aqui, dando uma rézinha. Pronto galera, aqui já está bom. Vou pegar agora o meu veículo e vou armazená-lo novamente dentro do COM. Bom, aqui não dá para passar, vou dar a volta por ele. E vou botar a seta para a direita para armazená-lo novamente no COM. Feito isso galera, agora saio do veículo, aperto o menu de interação, veículos e devolver veículo para a garagem. Ele voltará para o COM. Agora vou solicitar o carro gratuito que estava dentro do COM e fui parar na garagem que o carro que irei duplicar estava. No meu caso aqui, ele estava na oficina da arena. Vou ir na oficina da arena. Galera, pode ser qualquer garagem. Percebam aqui que tem apenas um BR-8. E um que está dentro do COM, no total de dois. Chamei o RH-8. Como eu estava dizendo, não precisa ser necessariamente a garagem da arena. Isso é só um exemplo. Vocês podem fazer a partir de qualquer garagem que vocês tiverem. O que irei fazer agora? Irei colocá-lo dentro do COM. E o veículo que está dentro do COM voltará para a garagem da oficina da arena. Aperto X para confirmar. Saio do veículo. Devolvo ele para a garagem. E vou chamar novamente o carro que estou duplicando. E é aqui que a mágica acontece, galera. Vou mostrar para vocês. É no momento em que eu chamo ele. Oficina da arena. Percebam que eu tenho dois BR-8. Armazenado. Vou chamar um deles. O único chato desse glitch, galera, é que vocês têm que esperar o intervalo de tempo em que você pode usar o mecânico para solicitar um veículo. Mas fora isso, o glitch é extremamente massivo e rápido de fazer. Vou esperar um pouquinho aqui até eu poder chamar outro veículo. Olha, faltam dois segundos. E vou chamar esse veículo de volta. É aqui que a mágica acontece. Vocês notaram que tinha dois BR-8 na garagem. Eu chamei um deles. Então, pela lógica, era para ter apenas um. Vou mostrar para vocês que ele foi duplicado nesse exato momento. Mecânico. Oficina da arena e dois BR-8. Com esse que está aqui na minha frente, três. Entenderam? Agora, galera, vou mostrar para vocês o que vocês irão fazer para dar continuidade ao glitch. A parte de entrar no modo criador, vocês não vão precisar mais fazer. Agora, o que vocês irão fazer é manobrar o centro de operações móvel para que a traseira dele fique livre. Vocês vão tirar ele dessa posição. Olha, tirei ele da posição que estava. Saí e vou armazenar o veículo que irei duplicar dentro dele mais uma vez. Com isso, o elege que está dentro dele vai parar na oficina da arena. Setinha para a direita. Armazém lotado. Confirmo. Vou aparecer bugado novamente. Com a tela bugada. Vou no menu de interação e cometer suicídio. Spawnei e volto para onde o centro de operações móvel está. Aqui ele apareceu de cabeça para baixo, mas não tem problema. Eu vou ajeitar ele aqui com essa pistola alienígena, que eu esqueci o nome. Ele virou. Agora, galera, irei fazer aquele mesmo processo de colocar a traseira dele perto de algum obstáculo para que a cutscene não apareça. A cutscene de armazenar o veículo, o veículo entrando na traseira dele não apareça. Qualquer barreira serve. Aqui já está bom. Vou entrar mais uma vez num veículo que irei duplicar. E vou armazená-lo mais uma vez dentro do com. Saio do veículo, menu de interação, veículos e devolver o veículo pessoal à garagem. Vou chamar que ele elege. Que está na oficina da arena. Oficina da arena. Perceba aqui que eu tenho dois BR-8 e um que está dentro do com, são três no total. Vou chamar o elege RH-8. Pronto, ele apareceu ali. Pronto, ele apareceu ali. E irei armazená-lo mais uma vez. Dentro do centro de operações móvel. Devolvo ele à garagem. Vou em veículos, devolver o veículo pessoal à garagem. E vou chamar o veículo que estou duplicando novamente pelo mecânico. Oficina da arena. Aqui galera, tem o 3 BR-8. Vou mostrar mais uma vez para vocês o momento que o carro é duplicado. 3 BR-8 e um WIS personalizado aqui, que eu já tinha armazenado. Falta 20 segundos. Vou esperar esse tempo. E vou chamar o BR-8 novamente. Estou fazendo com esse veículo galera, porque o valor de venda dele está de aproximadamente 1 milhão e 700. Mas vocês podem fazer também com o ISI. Vou mostrar para vocês agora que a mágica já aconteceu. 3 BR-8, mais um que está aqui na minha frente, 4. Agora vou tirar o com de onde ele está, para que a traseira dele fique livre novamente. Mas primeiro vou colocar um carro gratuito lá na oficina da arena. Para que eu possa dar continuidade ao glitch e continuar duplicando os carros. Oficina da arena. Tiro o centro de operações móvel de onde ele está para liberar a traseira dele. E vou repetindo o glitch até a minha garagem estiver cheia. Isso você pode fazer com qualquer garagem que você tiver. É isso aí galera. Espero que tenha ajudado vocês. Vou ficando por aqui. Uma ótima semana a todos. Um grande abraço. E fui. E fui.